A Desgarrada Agora vamos terminar com a habituales desgarradas. Chamo para cima os restantes cantadores e para tocar a desgarrada será o Tide Lourdes e o Brino Ponte. Antes de contarem a desgarrada, em nome de toda a organização de Condelar o Desafio, agradecer a vocês, a vossa presença, porque sem vocês também nada desta festa seria possível. Portanto, muito obrigado a vocês todos e umas palmas para vocês todos também. Eu vou cantar novamente Meu desculpem o engano Eu vou cantar novamente Me desculpem o engano Tem pena de não estar com a gente O João Luís Mariano Tem pena de não estar com a gente O João Luís Mariano Gozem bem esta semana Com abundância sobre a mesa Gozem bem esta semana Com abundância sobre a mesa Eu tenho dó é do xalana Está caindo numa fraqueza Eu tenho dó é do xalana Está caindo numa fraqueza Fica aqui a garantia De uma noite bem passada Fica aqui a garantia De uma noite bem passada Porque não há cantoria Sem haver a desgarrada Porque não há cantoria Sem haver a desgarrada Ninguém diga que está bem Com a sua alma sentida Com a sua alma sentida Ninguém diga que está bem Com a sua alma sentida Porque a desgraça vem Para nos dar cabo da vida Quem para o João repara Esta vida é ingrata Quem para o João repara Esta vida é ingrata Que ele já tenha cara Da cor da sua gravata Que ele já tenha cara Da cor da sua gravata Oh, Elis, eu me criticas Aqui hoje, neste dia Oh, Elis, eu me criticas A contar neste dia Se eu soubesse que eras maricas Não tinha vindo à cão de ria Se eu soubesse que eras maricas Se eu soubesse que eras maricas Não tinha vindo à cão de ria Oh, Bruno, estou-me escarado Com a máscara que Deus me deu Oh, Bruno, estou-me escarado Com a máscara que Deus me deu Enquanto tu estás esforçado Com aquilo que não é teu Enquanto tu andas esforçado Com aquilo que não é teu Oh, bons amigo meu Que também viestes à cantoria O que aquilo que Deus te deu Já não fiz há quanto dia Aquilo que Deus te deu Está escondido na periferia Oh, Borges, eu não derrubo Acho que é bem oportuno Oh, Borges, eu não derrubo Até a ele me uno Parece uma saca de adubo Daquelas que vêm do Nuno Parece uma saca de adubo Daquelas que vêm do Nuno Tens uma cabeça fina Que estás sempre bem na vida Tens uma cabeça fina E andas bem nesta vida Olha que ela é pequenina Mas tem peso e medida Olha que ela é pequenina 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 Mas tem peso e medida Oh, malta, vou-te dizer É verdade, não se nota É verdade, eu vou-te dizer É verdade, não se nota Quando eu a precisar de ver Quando chamar este volta Quando eu a precisar de ver Podo chamar este volta Que tamanha bebedeira Tenho o João e o Noel Que tamanha bebedeira Tenho o João e o Noel O fermento foi na terceira Levedou em São Miguel O fermento foi na terceira O fermento foi na terceira Levedou em São Miguel Tu cantas e eu escuto Contigo eu fiz parelha Tu cantas e eu escuto Contigo eu fiz parelha Diz-me qual foi o produto Que usas nesta cadeira Que usas nesta cadeira Diz-me qual é o produto Que usas nesta cadeira Aproveito no Alforges Eu nunca andei descalço Sabem o que é um Alforges Eu nunca andei descalço É por isso Quem é São Jorge Se chama Pataco Falso É por isso Quem é São Jorge Se chama Pataco Falso Minha mulher está velhinha E eu vou abrir meu Alforges Minha mulher está velhinha E eu vou abrir meu Alforges Quando quer ver a minha Pumbuinha Chamo a mulher de Jé Borges Quando quer ver minha Pumbuinha Chamo a mulher de Jé Borges O Mota tem uma mulher Que até gosta de pagode O Mota tem uma mulher Que até gosta de pagode Só que quando ela quer Ele faz cócegas com o bigode Só que quando ela quer Ele faz cócegas com o bigode Pumseca não reclama E canta aqui à vontade E canta aqui à vontade E Mota isso é só fama É mesmo a verdade Ou Mota diz-se é só fama Ou se é mesmo a verdade Diz minha mulher contente Quando Mota isso é só fama Quando Mota isso é só fama Quando o Mota isso faz Quando José Borges vai O Mota diz é só fama E é um grande aparelho E se é mesmo a hora Adeus esta linda candelária E é para dizer adeus esta linda candelária Senhoras e meus senhores, agora peço calado Senhoras e meus senhores, agora peço calado Palmas para os tocadores e para os de um desfado Palmas para os tocadores e para os cantadores do fado Adeus ó gente devota, que é que fez mais justiça Adeus ó gente devota, que é que fez mais justiça Vamos parar se não o mota, perde a dentadura postiça Vamos parar se não o mota, perde a dentadura postiça E está a chegar ao fim, eu digo na minha vez E está a chegar ao fim, eu digo na minha vez E só se tratam assim, que é para agradar vocês E só se tratam assim, que é para agradar vocês Adeus ó gente de bem, seja homem e mulher Adeus ó gente de bem, seja homem e mulher Até ou ao ano que vem, mas será se Deus quiser Até ou ao ano que vem, mas é só se Deus quiser Adeus até qualquer dia, é a última que canto Adeus até qualquer dia, é a última que canto E fiquem na companhia do Divino Espírito Santo E fiquem na companhia do Divino Espírito Santo Este João vai fechar de forma extraordinária Mas antes nós vamos dar palmas ao povo da Candelária Mas antes vamos dar palmas ao povo da Candelária Adeus católicos fiéis, estamos a chegar ao fim Adeus católicos fiéis, estamos chegando ao fim Deem palmas a estes seis, mas não se esqueçam de mim Deem palmas a estes seis, mas não se esqueçam de mim